Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma notícia emocionante envolvendo Zilu Godoy e sua filha, Vanessa Camargo. Vamos entrar nos detalhes. Recentemente, Zilu Godoy esteve no Brasil e aproveitou a oportunidade para prestigiar o show de sua filha, Vanessa Camargo, em Sorocaba, no interior de São Paulo, durante o último fim de semana. Zilu, que é empresária e influenciadora, compartilhou um momento especial nos bastidores do evento em seu perfil no Instagram, ela postou uma foto com sua primogênita, Vanessa, e expressou seus sentimentos, ainda sobre o show de ontem em Sorocaba, da minha princesa Vanessa. Depois de três anos sem ver o show dela, foi uma noite de emoção e a certeza de dever cumprido, disse Zilu. Vanessa Camargo respondeu ao carinho da mãe nos comentários, demonstrando o amor entre elas. Mãezinha, quando você está comigo, eu me sinto capaz de tudo. Que energia, que força e amor sem igual. Gratidão por ser sua filha. Te amo. Além de sua visita ao Brasil, Zilu Godoy também se lançou em uma nova carreira como coach, ministrando eventos nos Estados Unidos, onde reside atualmente. Ela tem compartilhado lições de superação e resiliência, usando sua própria vida como exemplo. Zilu reatou sua parceria com Marlene Matos e planeja viajar pelo Brasil, ministrando palestras de superação, sob a direção da antiga diretora de Xuxa Meneghel. E assim termina esta emocionante notícia envolvendo Zilu Godoy, Vanessa Camargo e a nova fase de Zilu como coach. O amor de mãe e filha é algo realmente especial. E estamos ansiosos para ver como Zilu continuará inspirando outras pessoas com sua história de superação. Antes de encerrarmos, convido todos vocês a se inscreverem no nosso canal para não perderem as atualizações sobre notícias emocionantes e inspiradoras. Basta clicar no botão de inscrição abaixo e ativar o sininho de notificações. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Até a próxima!